Fim de spin de spin de spin de spin de semana chegou Tem baile de favela, o drill convocou As amiga tcheca, brota no bailão Pra render pros cria, gosta de aventura Amar putaria, gosta de aventura Amar putaria Perfume bom, dessa novinha Black lança na mão, rastas, rastas, rastas Rastas, rastas, xerequinha Black lança na mão, desce algum cestinho Perfume bom, dessa novinha Black lança na mão, rastas, xerequinha Black lança na mão, desce algum cestinho Ela quica na pique embrasada, me olha, rebola e trava Descendo gostoso não para, safada Ela quica na pique embrasada, rebola, me olha e trava Descendo gostoso não para, safada Ela quica na pique embrasada, rebola, me olha e trava Descendo gostoso não para, safada Fim de semana chegou, tem baile de favela Russinho convocou, as amiga tcheca Brota no bailão, pra render pros cria Gostar de aventura, amar putaria Gostar de aventura, amar putaria Que perfume bom, dança na vinha Black lança na mão, rasta rasta xerequinha Que perfume bom, dança na vinha Black lança na mão, rasta rasta xerequinha Black lança na mão,ITADEVE Beste albeste 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 albestea Ela quica na pica embarazada Me olha rebola e trava Descendo gostoso não para safada Ela quica na pique brazada, rebola, melhora e trava Descendo gostoso não para, safada Ela quica na pique brazada, rebola, melhora e trava Descendo gostoso não para, safada Descendo gostoso não para, safada